Mas volta pra agora, só trocando de assunto, voltando então a pessoas que voltaram rimando muito bem. Jaya Luke... Sensacional. Jaya Luke te matou. Oh, eu tô bravo, hein? Então, o Jaya eu ia falar naquele exemplo que você falou de não parar de rimar, o Jaya é um cara desse, tá ligado? Ele não queria rimar. Eu falei, mano, eu tenho certeza que se você rimar hoje, você vai bater em todo mundo. Ele, pô, não sei, esse moleque tá rimando muito. Isso na segunda. Tipo, ele tava na praveri e não queria rimar. Nossa, a gente trouxe o Jaya pra gravar a Wave 2, que é a música de sucesso que ele tem com o The Records, com o Mike Zinn, com os meninos, com o Andrade, com o Alva. Essa Wave 2, o Jafari tá na faixa também. Salve, Jafa. Enfim, lançou um EP ontem, mano. Parabéns, mano. Parabéns, Jafa. Não conseguiu colar, me desculpa. Tava muito orgulhoso, velho. E aí o Jaya tinha confirmado com o Lucão que ele ia fazer parte da batalha de trap. Ele falou, ô, Pivete, pode deixar aí me confirmar na batalha de trap. Só que foi chegando perto, ele já começou a tirar o corpo fora. O Lucão, pelo amor de Deus, já me confirma, me confirma, me confirma, me confirma. Aí ele não confirmava, foi confirmado no dia. Quando ele já tinha pisado em São Paulo, ele sentiu a energia de São Paulo, nós trocamos uma ideia de mil graus com ele, ele... Ô, Pivete, pode confirmar aí. Aí foi dormir. Aí foi dormir. Aí, nossa, a Inédia falou, agora vai, tio. Caramba, que da hora. É da hora ver os caras que pararam, voltarem. É um alívio, mano. Quando o cara fala, vou rimar, pode confirmar. É um alívio da porra, mano. Porque você não consegue postar um MC, mano. E como é de 2020, Lucão? Como que estava a nossa agenda? Que news querendo voltar a batalhar a Pelé. Ah, isso estava sinistro. Um xamã. Budi Pouque, velho. Budi Pouque. Teve um dia com o Budi Pouque, mano. Todas as lendas que iriam voltar a batalhar, mano. Teve uma aldeia, mano, que era a segunda, desculpa aí. O Budi Pouque postou, tipo, meio dia. Falou, mano, se bater, tipo, 10 mil comentários, vou pegar um avião agora para São Paulo e vou ir. E bateu. E bateu. E ele pegou e veio num dia, assim, ó. Pagou sei lá quanto e veio um batalhão de Pikachu ainda, mano. E aí não rolou isso, tá ligado? Aquela época estava muito gostosinha, pai. Era muito doido, mano. Era o suco do hype, irmão. Era o suco do hype? Você estava lá parecendo tipo o Nogue, o Thiago Ventura. Se você fosse campeão da aldeia, mano, você ganhava uns 30 mil seguidores. 40 mil. 40 mil. Eu já cheguei a ganhar 40 mil seguidores. Teve foto da aldeia que já bateu mais de 100 mil curtidas, tipo, do campeão com a folhinha, tá ligado? Que da hora, mano. Acho que foi quando o Kant voltou, mano. Caramba, que da hora. Aí, nessa época, estava todo mundo querendo ou não, nós estávamos batalhando, nós estávamos ganhando um hype de batalha, nós estávamos postando música e todo mundo estava abraçando também, né? Estava batendo um milhão em uma semana. Então, tipo, era um bagulho que os MCs da antiga geração olhou. Caralho, mano. Batalha está sendo mó vitrine da porra. Vou colar, vou colar. Vou voltar, né? Só que aí também. E agora que está todo mundo precisando de uns MCs para voltar, para fortalecer o bagulho, para mostrar ali. É foda, né, mano? O Prado estava crescendo ali e aí ele bateu contra o Salvador. E, putz, arregaçou de views, né, velho? E o Salvador é uma vitrine muito boa para o cara. Exatamente. Então, é muito bom também. Os caras fortalecem muito, pô. Tipo, o Salvador só é o Salvador porque o Kant voltou, tá ligado? Se o Kant não tivesse voltado naquela geração, eles não teriam essa rivalidade que tem batalhas de milhões e milhões. Então, tipo, para ter outros, esses caras têm que voltar, tá ligado? E o Kant sempre cumpre esse papel com a comunidade do freestyle. Ele sempre cumpre esse papel. Ele sabe que ele leva visualizações. Ele sabe que ele tem influência e, tipo, por isso ele nunca para. Ele vai na Zil agora, mano, sexta-feira. Já vai na Zil. O papo reto, o Kant é um dos MCs mais importantes, assim, tá ligado? Da história da aldeia, mano. Da história até das batalhas, mano. Com certeza. Porque ele é um mano que batalhava na época dele, teve a mídia dele, teve o bagulho todo e, tipo, essa época que está todo mundo precisando, ele ainda está aqui por amor pelo bagulho, tá ligado? Eu ainda estou aqui. Tipo, essa é a frase. E, tipo, ele é MC antes da batalha da aldeia existir, tá ligado? É, mano. Ele é de uma geração... Ele, tipo, se... A aldeia tem três gerações estabelecidas que os caras postaram até uma imagem, está numa... Antes ainda, tipo, geração de moita treta, tipo, o Batalha da Roosevelt, o santo, assim, ele era Brunão, ele ia, tá ligado? LED, tipo... LED, né? Batalha da Praça da Árvore, um cara pico-íba, ele, tipo, rimava nas batalhas todas, mano. Ele é o corre, mano. É da hora, né, mano? Ele tem muita energia pra gastar, velho. Aí o moleque, ele não para, velho. O cérebro dele funciona de uma forma diferente, entendeu, mano? Ele é meio... Tipo, assim... O Kant sempre foi artista, mano. Sempre, mano. Na primeira aldeia que ele ganhou, depois que começou a gravar, ele, tipo, mandou a ex dele se fuder no freestyle do campeão. Foi. Todas as vezes que ele ganhava, ele fazia um freestyle do campeão emocionado, velho. Ele nem tinha uma vida artista. Emocionado que eu falasse, com emoção, com emoção de casa. Tipo, assim... Mas ele já era, tipo... É, verdade. Tipo, assim... Emocionado que eu falo, não no sentido ruim, mas ele tinha muito sentimento guardado, muita emoção guardada, que quando ele era campeão, ele desabafava nos freestyle. Ele já, mano... Ele já desabafou com a família dele, já desabafou com a ex. Já fez vários bagulhos na hora do free, do campeão, mano. Caraca, mano. Isso já chocou aí. Tipo, eu postei o free do campeão. Foi a primeira vez que eu discuti com ele. Porque aí ele voltou com a mina. E eu não sabia. Tipo, assim, da terça eu fui editar no domingo, tá ligado? Aí eu postei o free do campeão. Ah! O que você tem? O que você tem no campo? Muito lá atrás. Caraca. Verdade, velho. A primeira vez que ele discutiu. Verdade, velho. Mas é da hora. E só acho que o que trava ele, às vezes, é a própria plateia, mano. O pessoal que levanta muito ele, é o pessoal que muito reteia ele também, né, velho. E é uma sacanagem. Ele contra o Magrão, ele ficou mó chateado contra a plateia, né, mano? Que ele até respondeu pro Magrão. E eu não vi essa batalha. A plateia. Eu não vi essa batalha no ao vivo. Tipo, eu escutei o fim do segundo round dele. Aí, tipo, eu tava no camarim, ali atrás do palco, camarimzinho, aí ele passou assim, ó, avoado. Aí nós, tipo, ele é foda. Foi embora assim, eu falei, vixi. Ele tá aí que esforçado. É que, mano, os MCs... É que quando eu fui ver o vídeo, eu falei, foi sério, tá ligado? Ele mandou um copo assim. Os MCs nunca é tão... Ele nunca... O auge da valorização nunca vai ser quando ele tá rimando, tá ligado? É um bagulho tipo assim, nós sabemos da importância do Cante, nós sabemos da importância do Big Mike, nós sabemos da importância de todo mundo, tudo que eles fez na carreira. Só que nunca vai ser o auge da valorização. Quando para... Exatamente. Vai o Big Mike parar hoje e ficar dois anos sem rimar. Os caras, mano, Big Mike, por que você não tá rimando? E eles começam a implorar pra gente. Você era uma lenda, você amassava todos os MCs e não sei o que... E é isso que todos os MCs que parou, ouve... Eu acho que, mano, até hoje tá lá na DM do Leozinho assim, Leozinho, mano, volta a rimar, cara. Pelo amor de Deus. Você era um cara que, tipo... Mas por que ele parou? Por causa que ele sofria hater. Porque os caras ficavam, ah, mano, você tá rimando e não tá rimando igual antes. O Leozinho já tá... Você tá apanhando pros caras que é novo. Já tacaram bolinha de papel no Leozinho no meio da batalha. Cacete. Na aldeia. Você lembra disso? Nossa. Tipo assim, ele rimando e tinha uma porção de fãs deles, mas adolescentes tinham uma porção de MCs que vinha de toda São Paulo assim, que odiava, odiava, tá ligado? E fazer de tudo pra ele não passar. Cacete.